Ó, que lindo que ficou. Vai ter que comer um pedaço. Pedacinho vai ter que comer. Hoje vai comer. Tem aquele queijinho. Nossa, aquele queijinho, eu gosto. Meu Deus do céu. Olha que bonito. Gente, olha isso aqui. Ó, a casquinha. Deixa eu ver essa água freio, né? Eu não fiz não café. E aí, amor, você gostou desse pão? Eu adomei esse pão, muito bom. Ô, amor, mãe, esse pão e aquele pãozinho feito em casa também que você faz. Ah, é aquele caseirinho, né? Aquele pãozinho é mais gostoso ainda que esse aqui, né? É aquele caseirinho, é maravilhoso. Eu tenho aí, mas tem que tirar a noite pra descongelar. E eu não sei se vocês vêm, se vocês não vêm. Nossa, mãe, mãe, é maravilhoso. Aí tirou, tem que fazer. Não, mas eu vou jogar água quente aqui, ó. Olha lá, crocantezinha. Olha a casquinha. Olha a casquinha. Ó, agora a gente passa a manteiga pra derreter. Manteiguinha dela, ó. Que delícia. Ai, ó, já tá até escorregendo a manteiga dela. É, ó, já vai derretendo. Ó. 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 Obrigado.